Inspirado em avançados centros de controle pelo mundo, o Centro de Controle Operacional da Prefeitura de Santos faz uso de tecnologias de última geração e já é referência no Estado e no país. Ele integra as 1.695 câmeras instaladas em vários pontos da cidade, monitoradas todos os dias, 24 horas, em tempo real. Desde o momento em que a gente passou a atuar no Centro de Controle Integrado, a gente trabalha junto com outras autarquias, PM, SAMU, Guarda Municipal, e isso otimiza o tempo de resposta nas nossas ocorrências. A gente recebe a maioria das nossas denúncias através do 0800. E aí existe um despacho para o operador em campo, né? A gente observa as rotas que são mais próximas para agilizar o atendimento. E aí esse atendimento é feito e, de acordo com o desenrolar do atendimento, a gente vai acionando outros recursos. Na sala de operações, funcionários acompanham as imagens em grandes telas de monitoramento de vários pontos estratégicos da cidade. Desta forma, acidentes de trânsito, lentidão do tráfego, problemas semafóricos ou outras ocorrências que exigem rápido atendimento são prontamente atendidas pela CET Santos. Então, as denúncias são geradas através do 0800 e também por uma demanda interna, porque eu tenho setores dentro da empresa que me trazem ocorrências para as quais a gente dá o mesmo atendimento. Em média, nós temos mil atendimentos mensais, entre demandas externas e internas. Trânsito Seguro é com a CET Santos. Em caso de emergências no trânsito, ligue 0800 771 9194. Música 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 Música